E aí galera, vocês conhecem, como é que eu tiro disso, cara, o Mir, acho que eu não sei mexer, mas, vocês sabem como colocar áudio no Screen Recorder? Se não, hoje eu vou ensinar vocês, mas vai ser um vídeo de alguns segundos, porque é muito fácil. Eu era meio que burro, velho, porque é só você entrar aqui nas configurações e ir aqui em Recorder, áudio. No caso, no Screen Recorder que eu tô usando também, tudo aqui que você pode ver é Screen Recorder. Calma aí, vai entrar aqui no Screen Recorder, que é isso que eu mais uso pra gravar vídeo. Você pode vir aqui, né, que tá em on, né, porque eu tô gravando um vídeo. Não tenho áudio, né, já, tenho só um áudio, mas o screenshot eu não tenho. Tchau!